Essa tabelinha aqui, ela mostra o que acontece com as impedanças de entrada e saída do seu circuito original, quando você realimenta. O seu circuito original tem a impedança de entrada ZI e a impedança de saída ZO. Quando você realimenta, você vai ficar com ZI em CF, ZO em CF. Então, por exemplo, tensão séria, lembrando que tensão séria é aquilo que você amostra e compara a voltagem. A impedança de entrada, ela sobe, o que é bom, e a impedança de saída, ela desce, o que também é bom, uma vez que você realimenta. Então, nesse caso aqui, você tem um efeito positivo nas impedanças, tanto na entrada quanto na saída. Agora, a volta de chance aqui, tem que ser um paralelo. A impedança de entrada, ela cai, porque eu estou dividindo por um número aqui, é maior que 1. E a impedança de saída cai também. Então, esse pior e esse melhor. E corrente paralelo, ZI, o realimentado e a impedança original dividindo por um número mais 0.000, é menor, o que é ruim. E a impedança de saída, ela é maior quando é realimentado. Então, o seu circuito original, quando você faz isso aqui, o que o seu sensor enxerga aqui para dentro, e o que a sua saída enxerga aqui, ela saia. Como que você acha isso? Aplicando as suas fórmulas linhas. Rapidinho, como é que eu posso enxergar isso? Quando eu comparo o I, nós falamos antes, quando eu comparo corrente, o que acontece quando eu comparo corrente? Se você for vendo aquelas caixinhas, comparo corrente significa que você está ligando muito nisso aqui, olha. Opa. Aqui. Significa que você está fazendo isso, olha. Você está pendurando o negócio aqui, velho. Agora, pense no seguinte, você está olhando para cá. O que acontece se você colocar um próximo paralelo com o outro? Naturalmente, quando você pendura isso aqui, o seu z i f vai ser menor do seu z i original, porque você colocou um próximo paralelo. Certo? Então, toda vez que você comparo aqui, a sua impedância de entrada, ela é menor no ponto disso aí. E quando você compara o V, quando eu comparo o V, que significa eu colocar um negócio em sério, olha aqui, olha. As fotos de lá, as caixinhas de entrada, aqui é o beta e aqui é o A. Agora, eu estou enxergando, a minha impedância realimentada vai ser uma soma, olha. Como se eu tivesse dois resistores em sério, logo o z e R que vai ser maior que o z i original. Quando eu comparo o z, olha aqui, quando eu comparo o z, a minha impedância é maior que esse fator 1 mais beta A. Quando eu comparo o z. Quando eu comparo o z é o z, olha aqui na verdade. É a mesma coisa, olha. Eu estou colocando em sério um negócio que é a rede de reivindicação, a reivindicação é maior. e quando eu almoço pro G o que que acontece? eu tô assim, né na caixinha aqui e aí, aqui, ó quando eu tô almoçando o G, eu tô fazendo isso o que que acontece? olhando pra cá, vai ficar tão paralelo, não é mais voar sozinho eu vou lá e paralelo com esse merda ou seja, o CO é F vai ser menor do que o CO original então, o amostro do G, ó o que acontece? O CO é menor o amostro do G, o CO é menor quando eu amostro I o CO é maior amostro I, o CO é menor então, essa é que é mais ou menos a filosofia do negócio então, ó um exemplo, acho o ganho de tensão realimentado a impedância de entrada e realimentado e a impedância de saída realimentado de um circuito de tensão séria com ganho sem realimentação menos 100 impedância de saída sem realimentação de 20K e impedância de entrada sem realimentação 10K quando você realimenta com fatores beta 0,1 e menos 0,5 bom, aí é só colocar as formas então, pra beta é igual a menos 0,1 isso é uma realimentação fraca em comparação com essa 0,5 eu tenho que meu AF vai ser A 1 mais beta A e isso vai dar para as formulinhas menos 100 1 mais menos 100 vezes menos 0,1 isso vai dar um ganho de menos a impedância de entrada olhando as formulinhas vai ser ZI 1 mais beta A ZI é um circuito sem realimentação vai partir de 10K para 110K e a impedância de saída por sua vez é a impedância original sobre 1 mais beta A vai dar quanto? 20K que é a original 1 mais menos 0,1 vezes menos 100 e isso vai dar uma impedância de saída de 1,82 isso para beta igual a menos 0,2 se você aumentar a realimentação para beta igual a menos 0,5 e as mesmas coisas aqui a boa AF vai ser menos 100 1 mais menos 100 vezes menos 0,5 isso vai dar menos 1,96 um banho bem baixinho ZI com realimentação vai dar 510K e ZO com realimentação com essa realimentação mais forte vai dar 300 e não tenha perdido resíduo com 16 então olha aqui você percebe que esse beta nós vamos ver depois quase sempre é dividido com resistor só mexer em resistor você sai de um banho original de 100 para 9 e para 1,96 e você deve pensar poxa, mas qual é o sentido disso? acredita em mim isso vale a pena porque você ganha todos aqueles outros fatores de estabilidade redução diminuída etc, etc então você cai de 100 para 10 e para 2 então ganha bem baixo a impedância de sair a impedância de entrada é 10K aqui é um valor atormente alto e foi para 100 10K só mexendo no terra e aqui foi pior ainda nem em metro o impedância é até melhor a impedância de entrada é bem alta e a impedância de saída que é 20K é alta foi para mais ou menos 2K de 400 Ohms no caso com alimentação forte ou seja você consegue simplesmente mexendo nesse laço de eliminação que nós vamos ver depois que é o mesmo resistor você consegue equipos bem substanciais nas imperanças e nos danos como é que a gente pode analisar a redução de distorção em frequência usando aquela fórmula da equação de Black geralmente 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 e aqui que está a chave da alimentação o que que é interessante para vocês explicar isso geralmente nós temos esse numerozinho meta A muito maior do que 1 o que que significa isso? pare a menos um pouquinho você só vai apagar a alimentação na prática num circuito cujo ganho sozinho seja bem alto 10, 12, 100, 200 por aí você não vai aplicar a alimentação num circuitinho simples que ganha 2 que ganha menor e isso vai fazer o que? se o A for enorme beta vezes A vai ser muito maior do que 1 se não, de novo não vale a pena você aplicar a alimentação aí você pergunta o que que isso? o que que significa isso? isso significa o seguinte que se beta A for maior que 1 você pode aproximar isso como A sobre beta A ou 1 ou 1 pequenininho agora A em cima e A em baixo isso aqui fica aproximadamente 1 sobre beta então essa fórmula é mágica por quê? porque o beta nós vamos ver depois ele geralmente ele é definido em função de redes resistivas e redes resistivas o ganho não depende do circuito ativo não depende da corrente do coletor não depende da transcondutância do fértil não depende do beta do transistor não depende nada disso depende só do resistor ou seja o seu circuito fica muito mais escargo você pode tirar o seu circuito pelo resistor 2N2222 você não achou você coloca um BC548 que é mais lagar 1 e o seu circuito pode não vir aí dentro de certos limites a operação basicamente inalterável a mesma coisa se aplica a ruído a mesma coisa se aplica a ruído uma vez que quem manda o seu circuito novamente não é mais o dispositivo todos os programas associados ao estado sólido dele quem está mandando agora o negócio de resistor que é muito mais simples muito mais estável as distorções não lineares de ruído elas se tornam bem menores ou seja você espera que você vai colocar uma onda quadrada no seu input e vai sair uma onda quadrada direitinho com os pinhos musculares que estão altos etc. etc. na sua saída você espera que você vai colocar uma senoide no seu circuito olhando aqui no analisador os pec em FFT um pauzinho aqui pra cima isso aqui é frequência nós saísse mesmo um pauzinho maior aqui na saída sem aqueles filhotinhos devido a intermodulação isso aqui não vai aparecer devido a parede de emoção por quê? porque no fim do último se o A for o único por hoje o seu ganho de elemento global vai ser só definido em função do meta que é função de resistores e a mesma coisa meus amigos a mesma coisa vale na banda passante é um negócio muito interessante porque o que que acontece? presta bem atenção aqui o A erva ele é aproximado do 1 sobre meta se o A erva é maior do que 1 como nós vimos então o que que significa? eu tenho presta bem atenção porque isso aqui é muito interessante é um efeito bem bacana da realimentação eu tenho aqui a curva de bode do meu circuito grande dimensão então o meu circuito sem dimensão é esse muro de rosa aqui tem esse ponto F1 e o ponto F2 agora a pergunta que eu faço é a seguinte o que que acontece quando eu realimento esse negócio? como é que fica a curva? então esse aqui é sem feedback circuito isolado o que que acontece quando eu realimento? bom, você sabe que quando eu realimento ganha em baixo então se ele tava aqui alto ele vai estar aqui em baixo só que esse cheiro aqui esse joelhinho aqui ele vai continuar mantendo igual porque os polos que ele coloca são transistores e os capacitores só que essa curva na área então é com feedback então a minha pergunta aqui é a seguinte onde que está o polo com a realimentação? polo com realimentação fazendo um está aqui o F1' e o F2' o que que vocês percebem? qual que é a banda do ciclo realimentado? é isso aqui ó isso aqui é a banda com a realimentação qual que é a banda original? a cor de rosa ou seja a banda passante aumenta mas percebe não que o meu circuito os polos de aula deviam os capacitores internos do transistor melhoraram eles estão lá mas uma vez que você aumentou isso aqui desculpa que você diminuiu o ganho ele desceu aqui pra baixo ó você tem essa expansão na banda e isso é um negócio interessante o produto G de W é constante coloquem isso na cabeça só na igreja eletrônica o que que é G? ganho e banda ou você tem banho ou você tem bando o produto é constante como eu fiz aqui eu te vió como eu fiz aqui uma balancinha que eu toquei na igreja eletrônica ganho um bando então a minha banda é maior na igreja eletrônica é isso é que eu não 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 é que eu